Fala pessoal, beleza? Quer falar que é Shirley? Quem não me conhece, sou Shirley mesmo E hoje eu vim gravar mais um vídeo no meu canal Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês como vocês conseguem Tipo, vamos dizer assim Hoje eu vou mostrar Os meus favoritos Então, mano, pelo Youtube O meu canal favorito, galera É Larissa Santos Aqui, eu tô vendo ela aqui Eu já vi todos os vídeos dela, gente Vocês não imaginam Todos, todos, todos E eu gosto muito da Larissa Santos E tem a Ru E eu sigo várias pessoas Que tem a Larissa Santos Muitas pessoas que eu sigo Da Larissa Santos Porque é muito, é muito mesmo, ó, gente Tem muitos vídeos aqui E tá aqui pra mim Então É isso Eu tô partindo Como você consegue vir? Gente, escreve aqui, ó Larissa Ó, gente, assim que escreve Larissa, tá? Aí você vem aqui E são Pronto Escreveu Vai aparecer E... E...